Não vai faltar emoção nos próximos capítulos da novela Reis. Após ter a vida poupada por Davi, Saúl volta a surpreender a todos com o tratamento ao filho de Jessé. Será que o rei israelita está aprontando mais alguma loucura? Vem comigo que eu te conto como vai ser a semana de 14 a 18 de novembro da novela bíblica da Record. Na segunda-feira, 14 de novembro, Benaia e Ismaías são espionados por Doeg. Enquanto isso, a união entre Shaya e Chimea e Eliabe e Tina é oficializada. Mais tarde, Davi incentiva seus guerreiros para a próxima batalha. Na sequência, Samuel se despede de todos. No final, Davi comanda o resgate da cidade de Keila. Saúl, por outro lado, ordena a captura do Escolhido de Deus. Já na terça-feira, 15 de novembro, Jeter fica chocado com a revelação feita por Zeruia. Mais tarde, Ainuã aceita o pedido feito por Davi. Enquanto isso, Saúl segue a procura de seu rival. E bem no finalzinho do capítulo, o rei israelita tem um embate com o filho Jônatas. Na sequência, no capítulo de quarta, dia 16 de novembro, Jeter discute com Elede por causa de Zeruia. Enquanto isso, Saúl recebe novas notícias sobre o paradeiro de Davi. Em seguida, o filho de Jessé foge do rei. Mais tarde, Saúl então desiste de procurar Davi no rochedo das divisões. No final, Ainuã se mostra decepcionada com Davi. No capítulo de quinta, 17 de novembro, Nabal humilha Abigail. Logo depois, durante a busca por Davi, Saúl entra numa caverna e é observado pelo filho de Jessé, que decide poupar sua vida. Em seguida, o rei israelita volta a surpreender a todos com o tratamento a Davi. No finalzinho do capítulo, Zeruia é encontrada em estado deplorável. No finalzinho da semana, na sexta-feira, dia 18 de novembro, Jeter é amparo a Zeruia, que pede uma nova chance a ele. Ao receber notícias sobre o posicionamento de Nabal, Davi é tomado por um ódio. Em seguida, Abigail intervém pelo vilão. E no finalzinho do último capítulo da semana, Abigail fica atônita ao ver o estado de Nabal. Pra saber mais detalhes da trama bíblica, é só você ficar ligado no Notícias da TV. Eu sou Luisa Leão e te vejo no próximo resumo, hein? Tchau! Música